Os feitos na própria televisão demonstraram claramente que esse padre, ele foi muito esperto, porque ele não só cobrava para rezar missa para quem estava vivo, mas ele cobrava para rezar missas para quem já havia morrido. Então eu me lembro na época do Tancredo Neves, parece que a esposa dele pagou para que rezassem missas em sufragio da alma de Tancredo por um, dois, três, quatro anos. E esse padre ganhou muito dinheiro com essa história de pessoas que queriam rezar missas pelo falecido. Todos os dias, todas as horas, ele se comprometia a fazer aquilo que provavelmente não teve condições de fazer, mas uma coisa ele fez, ele ficou muito rico. E alguém que comprou aquela propriedade mais tarde, foi então, transformou aquilo numa coisa mística, num mito, num mistério, e acabou atraindo muitos turistas para aquela localidade. Bom, Dan Brown também baseia a sua ficção num quadro da Santa Ceia, pintado por Leonardo da Vinci, um afresco, aliás, não é bem o quadro, obrigado. E a teoria de que Leonardo da Vinci incluiu Maria Madalena no seu quadro, A Última Ceia, não é aceita pelos historiadores da arte, que dizem que a figura feminina sentada à esquerda de Jesus, é o apóstolo João infantilizado, ou como um jovenzinho que ele de fato era, o apóstolo amado, bastante jovem. E esta é a forma como ele normalmente é retratado nas obras de artes daquela época. Bruce Boucher, do Instituto de Artes de Chicago, citado por Lutzer, que escreve o seu livro também sobre o Código da Vinci, afirma que a aparência feminina de João condiz com os outros retratos de origem fiorentina, ou florentina, aliás. Essa identificação foi explicitamente rejeitada por Carme Bombac, uma expert ou um expert, uma expert em Leonardo, na entrevista dada a um especial da Today Show, e o especial da ABC, também localiza evidências de que naquela época, João era pintado com essa face bem infantil, parecendo mesmo uma jovenzinha, mas não tem absolutamente nada a ver com Maria. Aliás, se tivesse a ver com Maria Madalena, onde estaria João? Porque ele não aparece em nenhum lugar desse quadro da Santa Ceia. Bom, finalmente nós temos aqui uma outra afirmativa interessante, de Dan Brown, no seu livro, falando sobre a companheira Madalena. E Madalena teria sido a companheira de Jesus. Madalena aparece no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, como uma daquelas que andavam com Jesus, e aliás, o sustentavam financeiramente também. Maria Madalena é dita por muitos como, ou chamada de a prostituta. Nós não temos evidências nos documentos bíblicos de que ela teria sido uma prostituta, ou que talvez fosse aquela que ungiu os pés de Jesus em Lucas, capítulo 7. Mas o fato é que Maria foi aquela mulher que foi curada e teve o seu espírito, sete espíritos expulsos dela. Nós não sabemos exatamente qual é a manifestação daquele espírito, e aí é que alguns deduzem que seria espírito de prostituição, ou coisa parecida. Mas o fato é que ela foi liberta, curada por Jesus, e a partir dali ela segue o Senhor Jesus. Nós vamos para um outro momento agora, e depois nós retornamos para a gente falar um pouquinho sobre esta palavra e a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, agora nós chegamos no momento que talvez é o momento mais gostoso, né? Impressionante quando a gente vê uma obra como essa, que a gente tem que denunciar e falar sobre as fraquezas da obra. É um exercício ruim, e nós não vamos gastar muito tempo atirando no adversário, ou em quem quer que seja. A única coisa é que Dan Brown comete o erro de não só dizer que o que ele diz no seu livro é verdade, como ele vai adiante para lançar acusações sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa de Jesus. E aí, a gente tem que dizer alguma coisa. Aliás, a primeira coisa que nós temos que dizer é que é triste pensar que um país dito cristão seja tão ignorante do conteúdo da palavra de Deus, não é verdade? E eu digo isso para católicos romanos, eu digo isso para protestantes, batistas, evangélicos. Jesus diz em Mateus 22, 29, Vocês erram porque não conhecem a escritura e nem o poder de Deus. Então, o nosso povo viveu durante mais de 500 anos no analfabetismo cultural, e nós temos também, por consequência, um analfabetismo espiritual, porque o povo não lê a escritura e não conhece a Bíblia. Ele conhece sobre as aparições de não sei quem, ele conhece sobre o dogma de não sei de onde, sobre as encíclicas de não sei de quem, sobre a palavra do livro de não sei de onde, sobre a profecia de não sei de quem. Ele conhece tudo sobre essas revelações, essas coisas que dizem os homens temporais, humanos, e às vezes até cercados de muito poder, mas não conhecem sobre essa palavra, o que diz esse livro. Então, o que nós fazemos aqui a cada domingo é abrirmos essa palavra, desde o berçário, as crianças que estão ali, lá no Geração Futuro, todos os setores dessa igreja, a nossa preocupação é colocar a Bíblia nas mãos das pessoas, a fim de que as pessoas conheçam a palavra, porque é conhecendo a verdade que eu consigo identificar e refutar a mentira. Então, o Dan Brown, apesar de ele ter feito uma loucura tão grande em ter acusado o cristianismo e ter inventado histórias para jogar minhoca na cabeça do povo, por outro lado, ele nos prestou um grande serviço, porque olha aí que maravilha, a oportunidade que nós temos tido de dizer quem somos, que é a Bíblia, quem é Jesus. Então, agora vem a melhor parte, é a parte que nós podemos olhar para esse livro aqui e encará-lo como um documento histórico. Às vezes eu digo para os próprios jovens que estão nos bancos das universidades, vocês não têm noção da autenticidade e historicidade deste livro. E às vezes você permite que indivíduos pseudo-intelectuais façam acusações absurdas sobre a Bíblia e você não tem como refutar. Sabemos mais, aliás, temos mais documentos, mais manuscritos sobre a Bíblia, infinitamente mais, eu poderia dizer, do que nós temos sobre as obras de Platão ou Sócrates. nós temos muito mais documento bíblico do que nós temos documentos sobre a história romana. Mas o crente não sabe disso e às vezes não... E aí, o que eu digo? O que eu faço? Estão dizendo que a Bíblia foi inventada semana passada. Quem foi que disse isso? É, Dan Brown disse coisa bem parecida, gente. Ele afirmou que a Bíblia é um produto do homem, não de Deus. O homem a criou como relato histórico de uma época conturbada e ela se desenvolveu através de incontáveis traduções e revisões. A história jamais teve uma versão definitiva do livro. Página 219 e 220 são as páginas do livro. Dan Brown faz essas afirmativas. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de 66 livros. 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia hebraica tinha apenas 24 livros porque eles conjugam livros como Samuel. E na nossa Bíblia tem 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Na Bíblia hebraica, 24 livros apenas porque eles juntam esses livros. Então, a Bíblia é uma coleção de 66 livros escritos durante um período de 1.500 anos. Então, presta atenção aqui na nossa linha do tempo. A Bíblia começou a ser escrita em 1.400 antes de Cristo. 1 milênio e 400 anos mais antes da época de Cristo, a Bíblia começou a ser escrita. E eu vou colocar aqui o personagem, olha aqui. A Bíblia começou a ser escrita aqui. 1.400 anos antes de Cristo. Moisés escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, atenção aí, jovenzinho. Quando você for para a escola e alguém lhe disser que a Bíblia foi um livro inventado a semana passada, diga para ele se ele sabe um pouco de história. E se ele sabe o que é bibliografia ou bibliologia, que não é o estudo da Bíblia, mas é o estudo de qualquer documento escrito. É uma ciência que analisa o espírito.